Olá pessoal, Tônio Rodrigues, Além da Notícia. Essa semana eu vi um vídeo do senador Marcelo Castro do MDB. O senador Marcelo Castro, muito sorridente, muito animado, fazendo lá uma apologia à bancada federal do Piauí na BR-135, conhecida como a Rodovia da Morte. Ela foi duplicada. É que ela tinha antes, num trecho que passa pelo Piauí, apenas seis metros de largura. E sem acostamento, isso fazia com que muita gente perdesse a vida. Muita gente morreu em acidentes ali naquela rodovia. Agora, no atual governo do presidente Bolsonaro, essa rodovia foi duplicada. Ela passou para 12 metros e foram construídos também os acostamentos. O senador diz, olha, isso aqui é um trabalho da bancada federal do Piauí, dos três senadores e dos dez deputados federais. Eu quero que você veja esse vídeo comigo, tá? Dá uma olhada aí no que ele colocou nas redes sociais dele. Estamos aqui na BR-135, no trecho que vai de Alizeu Martins para Bom Jesus. Esta é a antiga Rodovia da Morte, que tinha muitos acidentes e que ela foi toda duplicada nesse 160 quilômetros de extensão. Ela tinha seis metros de pista de rolamento e agora tem 12 metros de largura. É uma das melhores rodovias do estado do Piauí. É um orgulho para todos nós, porque foi um trabalho da bancada federal do Piauí lá em Brasília. Os três senadores e os dez deputados federais. Bom, agora a gente vai dar uma olhada também no que acontece em nível de governo, porque o governo federal divulgou através do DENIT as ações pertinentes a essa obra, que é a obra de expansão, vamos dizer assim, duplicação da Rodovia BR-135, a Rodovia da Morte na região sul do Piauí. São vários recortes de jornal, como você pode ver aí. O DENIT falando sobre a obra, tratando sobre a sua realização, que é um órgão do Ministério dos Transportes, do governo federal. E o grande detalhe que eu gostaria de observar, você acompanha comigo essas imagens, é o fato de que, em momentos outros, essa rodovia foi requerida. Quem não lembra, por exemplo, de um discurso do então governador Wilson Martins, na época em que ele pertencia ao time do Lula? Mas é importante que se faça um questionamento. Dizendo que essa obra seria concluída com a sua eleição. Por que é que estes mesmos deputados e senadores, em momentos outros, não agiram para garantir que esta obra fosse efetivamente realizada? Porque ele diz, olha, é um trabalho dos deputados e dos senadores. Sim, mas antes eles não faziam trabalho nenhum, só vieram trabalhar agora no governo Bolsonaro, só vieram fazer alguma coisa agora, depois que o presidente faz, para tentar ganhar a fama em cima disso? É um questionamento que eu faço com todo respeito aos nossos deputados federais e senadores. Por que não fizeram antes? Por que esses recursos não foram aproveitados antes para realizar essa obra pelo governo popular do país, pelo governo democrático, pelo governo que amava os pobres e que deixou quase 500 famílias sem parentes, que é o número de mortes dos últimos 16 anos naquela rodovia? É um verdadeiro absurdo que o deputado, aliás, o senador Marcelo, venha com esse vídeo dizendo bancada federal, a mesma bancada federal que dizia amém para um governo que nada fazia, é a que agora quer se apropriar das obras do governo que está fazendo. E o meu grande orgulho é de saber que nós construímos isso com muito trabalho, com muito suor, e eu sempre estive à frente dessa luta, porque sei o quanto isso é importante para o desenvolvimento do nosso Estado, porque aqui é transportada praticamente toda a produção da soja do nosso cerrado. Quer dizer, ajudar a população, ajudar os pobres é isso aí, é fazer com que, porque nós somos um Estado pobre, nós somos o Estado mais pobre da federação, é fazer com que tenhamos rodovias em condições aceitáveis de trafegabilidade, em que a pessoa não tenha que correr risco de vida a todo instante. É culpa dos governos passados, sim, as pessoas que morreram nessa rodovia, porque exatamente eles tinham os recursos para fazer e não fizeram. Mas para completar essa história, eu conversei com o superintendente do DENIT no Piauí, Ribamar Bastos, engenheiro, e ele disse o seguinte, que realmente há recursos que foram colocados ali pela bancada federal, e uma parte considerável, a maior parte em recursos da própria União, do próprio DENIT, para fazer essa obra. Boa tarde, meu caro Antônio Rodrigues. Deixa eu te falar, a gente concluiu esse largamento aí dos 140 quilômetros, entre Bom Jesus e Eliseu. Em 2019, teve uma emenda de 40 milhões da bancada federal, e o DENIT entrou com mais de 30 milhões do orçamento próprio. E em 2019, a bancada colocou 20 milhões, e o DENIT entrou com mais 30. Então, foram 120 milhões, aplicado nesse trecho de Bom Jesus e Eliseu Martins está concluído, sim. Ou seja, os deputados e senadores podiam até colocar dinheiro em outros governos, em outros momentos, mas esse dinheiro não era aproveitado para realizar a obra. E agora, quando se coloca o dinheiro para uma finalidade específica, é o que nós estamos vendo. Essa obra é realizada. Então, o importante é vir dos grotões. Como nós somos chamados de grotões, nós estamos aqui, dando esse depoimento para o Brasil, que existe hoje uma tentativa, que não é uma tentativa mascarada, é uma tentativa aberta, de fazer com que o presidente seja desacreditado, muito embora esteja ele realizando. Deputado e senador não realizam a obra. Deputado e senador fiscalizam. Eles nunca fiscalizaram nos governos Lula e Dilma. Eles nunca fiscalizaram no governo Fernando Henrique Cardoso. E vem agora com essa história de fazer vídeo. Olha aqui a obra do governo, aliás, a obra dos deputados e dos senadores. Deputado e senador não faz obra, senador. Quem faz obra é governo. E quem fez a obra de duplicação da rodovia BR-135 foi o governo Bolsonaro, sim. E não foi com dinheiro deixado pelo governo Dilma, como a Dilma rapou até o fundo do tacho. Utilizou até o dinheiro do fundo soberano para financiar a corrupção das gestões do PT. Isso aqui não é defesa de governo, não. Isso aqui é defesa da verdade, que é o que não está acontecendo no estado do Piauí. É o que menos se defende, é a verdade. Aliás, existe uma guerra declarada desse povo do pró-crime contra o Brasil, contra a atual gestão. E numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Já dizia Winston Churchill, que foi primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, além da notícia.